Três, ação Três, ação Olha, aqui Atentado na mandioca Atentado na mandioca Buscapé na mandioca Filma, filma, filma o tamanho do Buscapé Ó o bichinho É o menininho de papai Se Buscapé vai correr essa mandioca Ele falou assim Reza pra que isso suba e estoura no ar Se estourar aqui Não é culpa dele Ele vai babar Ele vai babar É agora, vai começar Gente, quem tá em casa Filma, filma, filma Quem tá em casa, gente, eu vou dar receita Aí ó, a galera aí sentindo A galera sentindo Chegando pra rodinha Chegando o Ricardinho Nosso filma, filma, filma Chegando o irmão do Michel aí, na parada Ei, se liga aqui, se liga aqui Pra quem nunca fez isso em casa Isso é feito por profissionais Trabalhado na NASA Direitos autorais Direitos autorais Aí tipo, tipo Por que que você tá nervoso Chala, chala Chala, chala Filma, filma, filma o primeiro Buscapé que nós soltou Chala Olha lá, do lado da lâmpada Só queimadinha Só queimadinha, só queimadinha Isso porque os meninos tem mira, hein Isso porque nós não tomamos uma caixa, hein Olha, tira esse pano de dentro aqui, velho Não, ela tem que pegar, na moral Ei, Jota Você fala Você fala Alachamalahadosnamaschalafai Ele falou que é Não, pera, pera, pera Ei, pra quem não sabe É só comprar uma mandioca E comprar um Buscapé Você encaixa o Buscapé na mandioca E reza E reza Reza pra ele subir Modo de usar, vai Modo de usar Leve a mandioca dois minutos ao forno O Buscapé você compra ele já pronto Que não dá pra fazer A gente rala, a gente rala Sem moral, você é muito burro Ainda aí Preciso pegar não, esquerdo também O esquerdo não tá pegando Dá pra vocês verem Vem contraindicação já É Rala Rala Mas um árabe chegou Dá um mig Ó lá É Boa, masche É Alá 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 O O O O O O O O Aiii! Eu tô dando a caça da máquina, Renato! Uuuuuh!! Caralho! Uuuuh! Eu tô debaixo de água! Achei ela até debaixo de água! Uuuuh! 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 Uuuuh!